Bom dia pessoal, fiquei devendo para vocês um vídeo da galoneira Direct Drive, SAM364DD, Máquina Direct Drive, vou testar aqui para vocês verem como que é, pode dar um pau aí, pode correr, o máximo, Bom, isso aí não é o máximo, é que o garoto aqui não tem experiência, a velocidade daqui é 4.800, mas ela chega até 6.000, Máquina bonita, fácil acesso aqui a linha de baixo, que o pessoal reclama muito que em algumas galoneiras é difícil de enfiar a linha de baixo, isso aqui é bem fácil. Máquina bonita, bonita, Tá aqui ó, com rodinha, todas as máquinas da Sansei tem rodinha, todas as máquinas da Sansei tem o selo da NR12, Não, aqui não é, ela é só para teste, ó, aí tudo isso aqui. Sem problema, ó, essas máquinas aqui, ó, essa linha aqui é testada e aprovada pelo Alexandre Kovic, O Alexandre Kovic é o cara, a gente que tinha as de sinalização, a bancada aqui anti-reflexo, Regra, Olha aí a maquininha galoneira Sensei, Direct Drive, Olha o ponto dela, Macia, máquina macia, não faz nenhum barulhinho, Ele tá enfiando a linha aí, eu vou esperar ele enfiar a linha para mostrar aí para vocês, Como ela é macia essa máquina, não escuta nem barulho, Só para vocês saberem, ó, tá ligada, tá, não se escuta barulho de motor, Quer dizer, ela só consome energia quando pisa no pedal, ela fica em stand-by, Olha como é fácil de enfiar a linha, ó, Dá uma pausa aqui, quando ele enfiar, a gente vai costurar.